Alexandre, tudo bem? Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Alexandre, eu sei, Alexandre, que você já não vomita pancada da vida, mas não é por isso que você tem que fazer o nosso sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você e Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa por ele tá chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai e meu vovô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o Lula gosta. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito. Porque se você não tá fazendo os outros gostarem de você, você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, comece a fazer o bem. Porque eu não gosto de chorar. Eu choro todos os dias. Choro na escola e eu tenho 10 anos. Alexandre, entende? Eu não sou filha única. Meu pai tem outra filha. Meu pai tem outra filha. Ela completou 18 anos. No dia 3 de outubro. E eu, no dia 19 de setembro. E eu te peço, Alexandre, que tudo mais sagrado nessa vida, que você não vai se arrepender. Você sabia, Alexandre, que se você vê uma alegria de uma criança ou de família, Mas vocês vão estar te amando muito. Do mesmo jeito que Jesus amou você. Mesmo você sendo um pecador, um pecador... Que peca bastante, inclusive o que você tá fazendo agora. E não é só você que peca todo o culto. Eu te peço que solte meu papai e meu vovô. Porque eles não fizeram nada, não quebraram nada. E tudo que é mais sagrado, vê, por favor, vê as câmeras. Por favor, eu te peço, eu também sou bolsonarista, mas... E você não pode obrigar as pessoas a gostarem de você. E isso que você tá fazendo, ninguém vai gostar de você assim. Você tem que mudar o seu coração. Que é soltar pessoas que são inocentes. Porque existem leis. Muitas leis. Mas eu não tô servindo pra nada se não seguir. E eu fiquei sabendo também que o Lula permitiu o aborto. Isso não é uma coisa legal. Isso só foi fazer eles te odiarem mais. Porque é você, Alexandre. É você que prendeu meu pai e meu vovô. E um monte de famílias tão chorando. Um monte. E eles não fizeram nada. Eu prometo por tudo. Eu prometo pela minha vida. Que eles não fizeram nada. E se Deus tá me escutando agora. Eu sei que Ele vai tocar no seu coração. E vai fazer você mudar. Eu creio. E se você acredita em Deus também. Vamos ser pra igreja. Que eu te prometo por tudo. Por tudo que é mais sagrado. Que a sua vida vai mudar. Por tudo mesmo. Obrigada. Isso quer dizer o seguinte. Eles estão dando gargalhadas para você, povo brasileiro. Eles estão dando gargalhadas. Pobres brasileirinhos. Não foram tão iluminados. Como estes senhores do Supremo. Que são tão supremos. Que eles agora. É que vão dizer. O que é a lei. Quem vai segurar. O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Obrigado.